Notícias do Peixe, contato ao vivo com Renato, outro nosso Renato aqui, tem um monte de Renato aqui nessa casa, esse agora é o Renato Cury. E aí Renatão, tudo bem? Muito boa tarde. Fala Ivan, boa tarde. Boa tarde aos amigos ligados no Globo Esporte. Tem notícia boa pro torcedor, viu? Gabigol já apareceu no BID, o boletim informativo diário da CBF, tá liberado pra estrear. E ontem ele participou de um jogo treino aqui no CT Rei Pelé contra o Água Santa, que disputa a segunda divisão do Campeonato Paulista. E ele jogou só 25 minutos, Ivan, mas a gente tá vendo aí que pra ele isso é tempo suficiente. Ele fez um dos gols da vitória, aproveitou um cruzamento do Stefano Yuri, empurrou a bola pra dentro, foi 2 a 0. Esse jogo treino, hoje o treino por aqui foi fechado, então não deu pra ver se o Jair testou ele no time titular. Mas deve estrear no domingo contra o Palmeiras, viu Ivan? Legal Renato, obrigado pelas suas informações.